Viu essa vinheta aí? Sabe que a gente vai falar sobre oportunidade. Terminam amanhã às 11 da noite as instrições para o concurso do IBGE. São 190 vagas para a Paraíba. As oportunidades são para os cargos de nível médio, para agente de pesquisa e mapeamento com salário de R$ 1.387. E para a Supervisor de Coleta e Qualidade, com salário de R$ 3.100. E para a Supervisor de Coleta também será exigida a Carteira Nacional de Habilitação, com pelo menos a categoria B. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.ibfc.org.br e o valor é de R$ 42,20. Boa sorte para todo mundo que for tentar!